Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e hoje trarei para vocês 10 minutos de vídeo com a recordação de diversas músicas dos anos 70 e 80 que fizeram muito sucesso naquela época. É uma seleção bem legal com trechos dessas músicas que te farão viajar no tempo. A primeira namorada é difícil esquecer Ai que saudade tenho dos bailes de outrora Eu recordo com felicidade A contar o amor Que broto legal Garota fenomenal Não se vá Voltei para ficar Que saudade de você Pequenida do meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Receba as flores que lhe dou Meu castelo de sono, você é a valida Se você já não me ama, me diz algo agora O telefone chora Obrigado ao homem do campo Olelê, olelê, olalá Vamos pra casa da bobocia Meu gás acabou Tem pouca comida Acabou o meu dinheiro Meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Oh, filho, que triste Doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Uma pombinha branca Voando livre no ar Por favor, não chora Não chora Se amar é viver Eu vivo porque amo você Hoje tenho tempo Tenho todo o tempo do mundo Não penses que são só palavras lindas Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Pobre menina Não tem ninguém Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Quando eu apareço O comentário é geral Ele é um bom, é um bom demais Muito além, longe daqui Eu quero traçar com você Uma música lenta Nós somos dois sem vergonha Que trabalha como secretária da beira do cais Estrela Em que estrela você se escondeu Pelo ventrô dentro de um quarto em minha frente Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Sonhar contigo Estás feliz agora Depois que tudo acabou Sorria, meu bem Sorria Mas toda sorte Nem quem acredita nela Esqueci de viver Por toda a vida Como eu amei Alguém tem que perder Pra outro entrar no jogo Vai chover Vindos de amor Te amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal No hospital Na sala de cirurgia Quero bem alto Ao mundo inteiro gritar Chuva Traga o meu vizinho Pois preciso de marinho Pessoal, se você gosta do nosso trabalho Se inscreve em nosso canal Se ainda não for inscrito Compartilhe os nossos vídeos E deixe o seu like E seus comentários Contando pra gente Qual das músicas que você está ouvindo agora Neste vídeo Que te remete mais ao passado E lembrando que se você quiser ainda nos apoiar Vê o Pix Ele continua ativo aqui do lado Eu quero ensinar o vizinho A cantar as manhã De certar o amor Meu amor Nosso amor Está descrito nas estrelas Alguém está dizendo I love you, baby Como uma deusa Você me mantém Eu resolvi A lhe escrever A última carta Ah, se o vento Pudesse me levar agora Uma estrela vai brilhar No meu caminho Sem você não viverei Meu namorado é um sujeito ocupado Todo fim de tarde é sempre assim Quanto tempo Quanto tempo as barras Dos canhões Explodirão Meu mel Não diga adeus Você sabe Você sabe Qual é a última moda da terra Vê se está pegando fogo 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 Vem Vem E a sede de te amar Me faz melhor Cante uma canção Sentimental Com a força do amor Tudo fica possível É só a minha Poderá lhe dizer Mas importa que sou o primeiro Na beleza desse teu lugar E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta E desejo Espebeu Se vestir no mundo E se está pegando Mas vou por tudo que eu Adeus Ingrata Oh Eu te amo As amigas que tenho Não se comparam a você Acho que nunca vou poder esquecer Eu não vou mais resistir Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Precisa ser de moça Boa aparência Aparências nada mais Eu te amo Tu me amas Nós amamos loucamente Lava ele Com a cabeça enfeitada Chora coração Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Seu coração Eu quero ser sua Mesmo sem ser direito Tu toca a fita do meu carro Eu sei Que nunca me quiseste Agora eu sei Fica comigo Só mais uma noite Penso em você Quando menos espero Se alguém me encontra Nesse triste desespero Tchau 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 Tchau